Onde anda o meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou Está sozinha agora, chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem completar nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chama Volta, meu amor Vem adorçar com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo A saudade, a solidão Me aperta o coração Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Volta, meu amor Vem completar nossa cama Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Venha adorçar com os teus beijos Volta, meu amor Se também for seu desejo Volta, meu amor